Fala galera do meu canal, beleza? Davi Guim Plena, com o meu dia do top de vocês, fico com meus melhores momentos na minha live E tamo junto é nóis, fico com o vídeo Nossa, mano, tá tudo nisso, mano Caramba Eita, é o Ceará, não é, mano, não é o Ceará Porque o Ceará da Loja Grande, nossa É o Ceará ou não é, mano Eu sei porque o Ceará tem mais uns sete espaços, vê, não é o Ceará Vinha da cofre ainda Mentira Dois de squad Não é Não é doce, não é Não é doce, não é I swear to God I'll get it, bro Hey, I ain't never giving up I said, I never give up I got this, man, I got it I will rock when I'm on it Never rock it Got the block when I'm toxic Pit in logic Make I'm nauseous Honest Can I stop this? Never cost it Drop it I'm the hottest Knock, knock, bitch Watch it Ficou lá embaixo também. Aitei. Clipa. Buxa logo. Ah, tem mais outros. Quebra já. Valeu, mano. Nossa, fingi. Nossa. Tô ferrado. Tem outro também, tá lá atrás. Deitei. Clipa. Clipa, família. Clipa. Boiado, desceu. Clipa. 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 Valeu, mano. Uhul. Falou nada, rapaz. Entendi, mano. Caramba. Aí meus pontos. Recuperei meus pontos. Rumo ao desafiante. Desde oito anos eu jogo free fire, mano. É desde os sete. Opa. Eu nem vi onde os caras caíram. Ó, mano. Não dá agora não. Já deitei um já. Mano, os caras estão lá sofrendo. Cuidado. Quando eu... Ai não, mano. Vem, 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 vem. Bora ajudar lá. Socorro. Bora ajudar eles. Atrás. Tá lá em cima, tá lá em cima. Tô lá em cima. Tô correndo. Beleza, mano. Opa. Clipa. Matei. Ele tinha que ir lá embaixo que nem lutei, mano. Tá bom de loot aqui. Hoje eu... Eu vou tentar arrumar desafiante. Opa. Nossa, gato. Tá lá em cima. Desce com tudo. Vai sair voando. Meu Deus. Vou enxar nesse cara, mano. Oxa. Tá onde? Aqui. Tem mais. Quase deu um capo. Não fica parado, não. Ele tem um... Clipa. Salve, gamer. Master. Meister. Salve, gamer. Salve, gamer. Mano, o genio tá lá longe, moço. Vai, pai. Para. O quê? É, pai. Vem colher. Deixa eu me meter, rapaz. Nossa, meu fã é o level up. Meu Deus. Fiz todo dia, ele. Alguém quiser me dar... Salve, gui. Tamo junto, rapaz. Eu não gosto de ficar sem colher. Eu odeio. Nossa. Não vi, hein. O quezinho? Opa. Beleza. Ó, gamer. Master. Eu jogo desde a temporada 4. Não. No início da... É... Final da temporada 3. Eu jogava. Foi a temporada 4. Era do príncipe. Eu comprei o passe. Pronto. Depois fui evoluindo. Meu nick. Beleza, mano. Vou te adicionar lá. Por ter tempo. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano. Régua. Opa. Level 70. Sou o level 70. Beleza. Salve, TT. Ravittet Gamer. Mas no meu ID, não sei. Porque o meu nome é... Ravittet Davi. Que é tudo de vivo. Que negocinho estranho. Ah, não. Por favor. Uhul. É meu. É meu. Vai pegar meu lança não, hein. Vai pegar meu lança não. Tá de lança, moço. Nossa, mano. Sem gel. Beleza. Eu imitei na lança. Vai gado, mano. Tem que imitar. Ai. Nossa. Como assim? Égua. Quase. Minha pontuação, moço. Perdi ponto. É. Minha pontuação, moço. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.